Este vídeo pretende fazer um resumo do livro As Primaveras, escrito por Casimiro de Abreu, publicado em 1859, assim como analisar seu principal poema, que é Meus Oito Anos. Casimiro, que nasceu em 1839 e morreu em 1860, escreveu textos em prosa, poesia e uma peça teatral. Filho de comerciantes, Casimiro parte para Portugal em 1853, para concluir seus estudos, e lá conhece e trabalha com escritores como Alexandre Herculano, grande escritor romântico histórico português. O livro As Primaveras é um livro de poemas, e foi o primeiro livro escrito por Casimiro e o único publicado pelo Poeta em Vida. O Poeta, assim como o livro As Primaveras, estão inseridos na escola literária conhecida como Segunda Geração do Romantismo Brasileiro. Os temas abordados pelo poeta no livro As Primaveras, assim como em toda sua obra, são o lirismo amoroso, a saudade da infância e da pátria, a tristeza da vida, a morte, Deus e a natureza. O livro As Primaveras é dividido em quatro partes. Livro 1. Nessa parte encontra-se o poema mais conhecido de Casimiro, Meus Oito Anos, e ainda os poemas Canção do Exílio e Minha Terra, que dialogam e homenageiam Gonçalves Dias. Essa parte ressalta a alegria de ser brasileiro, bem como trata da saudade da infância e da terra natal. Livro 2. O tema principal é a sensualidade, seguida da ideia de que a natureza é parte do homem, e por isso o homem deve aprender a conviver com ela. O poeta também utiliza diversas figuras de linguagem, demonstrando conhecimento em seu uso. Encontra-se nessa parte o texto Valsa, um poema bem conhecido de Casimiro, no qual uma voz masculina desabafa a tristeza de uma mulher que não o correspondeu durante a dança. O texto é um exemplo do uso das figuras de linguagem, assonância e aliteração. Livro 3. Nessa parte os temas são a tristeza da vida, o sentimento de desgosto, a insatisfação e desilusão, perante a visita eminente da morte. Livro Negro. É a última parte. Na última parte de As Primaveras, as obras do Livro Negro fazem inúmeras referências ao mundo metafísico e a temas bíblicos, já que veem a morte como algo próximo. Casimiro vai escrever um dos poemas mais famosos da literatura brasileira chamado Meus Oito Anos, que foi publicado no livro As Primaveras. Vamos analisar a primeira estrofe do poema. O primeiro ponto aqui é a epígrafo do poema, que foi retirada de um texto de Vitor Hugo, poeta romântico francês, e que quer dizer ó, lembranças, ó, primaveras, ó, auroras. O segundo ponto, o saudosismo do poema é uma característica muito forte da escola romântica, pois essa procurava idealizar o passado no caso de Casimiro, a infância, com um tempo melhor de se viver. O terceiro ponto, o poeta escreveu o poema Meus Oito Anos durante seus estudos em Portugal, ou seja, longe de sua terra natal. Temos aí mais uma característica bem forte do romantismo brasileiro, que é construir um sentimento de nacionalidade, de pertencimento ao Brasil. Longe de sua terra, o poeta derrama sua saudade e dor em seus versos. A importância do poema Meus Oito Anos Poetas modernistas como Oswald de Andrade parodiaram o poema, ou seja, recriaram o poema de Casimiro utilizando um artifício muito moderno, que é a ironia e o bom humor. No último verso, Oswald faz uma crítica à urbanização de São Paulo, utilizando a ironia e o bom humor. Bom, para finalizar, Casimiro será conhecido na literatura brasileira como um poeta ingênuo, ou o poeta da infância, pois ele soube falar de maneira muito bonita e singela sobre a saudade de um passado distante e que não volta mais. Bem, por hoje era isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.